Pessoal, eu preciso só dizer que eu realmente acho que estou começando a ficar um pouco bêbado já, tá? Já preciso... Não, então vamos descer mais, porque pouco aqui não é parâmetro. É, só justificando. Ou é muito ou é nada. Eu estou ficando meio bêbado porque eu preciso dizer. Mas eu estava sem comer nada, eu estava de jejum intermitente, aí a primeira coisa que eu desci foi essa cerveja. Cara, e você vê como ele é bom de atuação porque ele está completamente são, né? Dá para ver. E ele já está entrando num personagem bêbado. Não, eu só quis dizer isso para já ficar ciente para a nossa audiência que o negócio vai ser feio. E nesse assunto, entrando nesse assunto, você já atuou alguma vez bêbado ou levemente alterado? Cara, já. E olha só que loucura. Uma vez eu fiquei um período sem beber álcool, assim, porque eu sou... Cara, eu também, mas durou só umas 5 horas. No meu caso é porque... Eu estava dormindo. No meu caso... O despertador falhou nesse dia. É, é. Mas no meu caso foi o seguinte, eu fiquei um tempo sem ingerir álcool, assim. Fiquei 2 anos sem beber álcool. Porque eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, né? E lá é a terra da cerveja, da Oktoberfest. Aí você completou 2 anos e começou. Isso, aí a partir dos meus 2 anos de idade, né? Mas, cara, foi muito louco. Porque eu estava muito preocupado, assim, com a quantidade de álcool que eu estava ingerindo, assim. Porque qualquer coisa na minha cidade, no meu grupo de amigos lá, era... A gente tinha que... Não é que a gente tinha, né? Mas era como aqui, né? Existe a possibilidade de se beber e a gente bebe, porque é muito bom, né? Sim. E aí eu fiquei muito preocupado que eu estava virando alcoólatra, assim. Fiquei muito preocupado com isso, assim. E também por conta de saúde e tal. Aí eu pensei, não, eu vou me propor a ficar um tempo sem beber, porque eu preciso provar para mim mesmo que eu não sou alcoólatra, né? E aí deu certo. E eu quebrei esse período sem beber em cena, inclusive. Foi num curta-metragem que eu fiz. E o meu personagem estava na merda, assim. Ele estava na fossa. E aí a gente tinha uma cena num bar. E chegando lá no bar, tipo, a equipe perguntou assim, Ah, Sérgio, tudo bem se for cerveja normal, assim, ou você quer que a gente faça uma cerveja cenográfica, né? Você estava no intuito de voltar já ou não? Cara, na hora me deu um estalo, assim, porque, pô, quem fica dois anos, né? Tipo, já acho que aprovou. Claro, na hora mesmo, senhora. Não é? Vocês já conseguiram quanto tempo? Vocês já conseguiram ficar sem beber? Talvez você tenha um outro problema. Ficar tanto tempo assim. É verdade. Porque você já confirmou que você não é alcoólatra faz tempo. É, então. Pois é. Pois é. Mas, enfim, né? Eu já fiquei vários, vários meses. Inclusive, de vez em quando, eu fico sem. É mesmo? É, que dá uma diferença no corpo, na mente e tal, né? Eu acho que acordar, pra mim, é a coisa que mais faz diferença ficar sem beber álcool, assim. Então, a gente brinca aqui, mas a gente valoriza, tipo, beber só pra celebrar ou... Claro, é. Ou... Exato. Ou pra melhorar o estado que você tá, né? É... Engraçado até falando disso, porque pra quem assiste o Jogo Virou Podcast, tipo, o cara pegar os episódios... Fala, caralho, esse cara bebe pra caramba. E nem é, na real, né? Não, na verdade. Pô, eu vi vocês tomando água esses dias. Eu falei, é sério? Eu pensei, não, eu não vou nesse lugar e eu vou beber água, né? Puta, cara. Pô, eu ficava... É preocupante, né? É, eu fiquei preocupado. Verdade, pô. Porque a água tem em qualquer lugar, né? Acabou a minha, depois eu vou querer pegar mais uma. Pode pegar agora. Agora. Já pega uma pra mim também? Vou pegar então. Com licença. Olha só. Olha a cena dele pegando. Uma. Caramba. Ah, mas é a Coca, a Coca. Bufa. Cara, você parece um verdadeiro barman, na verdade, né? Vocês aproveitam, fazendo favor? Obrigado. Já deu de Coca-Cola.